Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu queria falar da loja porque voltou o conjunto Oktoberfest. Esse conjunto, né, as skins ali tudo, não voltavam a mais de 730 dias. Praticamente dois anos sem aparecer na loja, né, muito, muito tempo. Então, se você curte aí essas skins, aproveita agora que elas estão disponíveis para você adquirir na sua conta. E outra coisa com relação à loja é os pacotes já vazados que vão estar voltando no evento de Halloween. A gente sabe, né, que mês de outubro está logo aí e vai ter o evento de Halloween, provavelmente começando aí da metade para frente do mês, certo? E olha só o que o Anzit falou aqui. Os seguintes pacotes retornarão à loja durante o Fortnite Pesadelos de 2023 de acordo com o blog do ajuste no preço de V-Bucks em outros países. O pacote O Juízo Final, o pacote Esquadrão Caveira, o de tarefas Fenda para o Submundo e também o pacote de tarefas Academia dos Santos, beleza? Esses quatro pacotes aí de baixo. Então, se você curte, né, tá afim de comprar na sua conta também, fique ligado que estarão voltando já nas próximas semanas, tá? E já falando aqui da loja, se você quiser comprar qualquer item, apoiando aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo. Se você utilizasse o código Vagabito na opção de apoiar um criador da loja, você pode apoiar qualquer criador que você quiser, lógico, mas se você escolher apoiar aqui o canal, ia agradecer muito aí de coração mesmo, tá, rapaziada? E é o seguinte, eu acabei de falar para vocês, né, que o Anzit comentou sobre um blog de ajuste no preço de V-Bucks e exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Alguns países vão sofrer mudanças no preço de V-Bucks no final de outubro, tá? Olha só, se você reside na República Tcheca, Dinamarca, países da zona do Euro, Hungria, Japão, Noruega, Polônia, Romênia, Suécia, Turquia ou Estados Unidos, né, são muitos países que vai ter essa mudança. Eu sei que tem gente que me assiste todo canto, né, então, tá aí uma notícia importante, o Brasil, no caso, não vai ser alterado. Confira as alterações nos preços dos V-Bucks do Fortnite com base em fatores econômicos como inflação e flutuações do câmbio. O ajuste de preços vai começar no dia 27 de outubro. Observação, o preço da assinatura do clube não será impactado com essas mudanças. Os preços dos seguintes pacotes serão ajustados quando eles ficarem disponíveis novamente no futuro. O pacote Juízo Final, Esquadrão Caveira, Fenda para o Submundo, Academia dos Santos, né, que são os pacotes que vão voltar no Halloween, e também o pacote Transformers. Os preços em algumas lojas podem ser ligeiramente diferentes dos preços indicados abaixo. Então tá aí os novos preços que vão entrar, né, no jogo já no final do mês de outubro para os países listados. Tá aí toda a mudança. Se você tá se perguntando se aumentou ou diminuiu, vai aumentar em boa parte, tá? Então vai ter aumento de preço. Que bom que não teve essa mudança aqui no Brasil, no caso. A gente sabe que V-Bucks não é nem um pouco barato, né, aqui no Brasil. Então se aumentasse mais ainda ia ficar cada vez mais difícil de adquirir. Nesses países o poder de compra já é maior, né, eles têm mais condições de comprar V-Bucks, mas mesmo assim eles estão, né, sendo bem prejudicados com essa mudança no preço, né, todos aí vão aumentar basicamente. Então, né, queria compartilhar isso aqui com vocês. Caso você more em algum dos países listados, vai ter essa mudança final do mês. E tudo indica que pode ter mudança, quem sabe, em outros países mais pra frente, porque não faz muito tempo que teve também mudança no preço de V-Bucks em alguns países, tá ligado? Que eu tinha falado aqui no canal, foi nesse ano ainda. Então eu espero, né, que não tenha um aumento de V-Bucks aí, quem sabe, no Brasil no ano que vem. Enfim, né, só o tempo de irá essa resposta aí pra gente. E olha só, outra parada importante que eu separei aqui é com relação a uma picareta que foi vazada. O Yazid falou, jogadores do Japão poderão desbloquear a picareta foi-se do anoitecer ao resgatar cartões de V-Bucks durante todo o mês de outubro. E isso foi anunciado no feed de notícias dos japoneses. Porém, é incerto se é uma oferta exclusiva apenas para eles. Eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que sim, se foi vazado somente lá, anunciado no caso, eu acho que vai ser uma oferta somente de lá. Né, galera que comprar cartões V-Bucks vão poder ganhar a picareta como recompensa de graça. Mas essa foi-se, ele comentou depois que ela foi vazada em maio, na atualização 24.30, já faz muito tempo, juntamente com outras duas versões, certo? Que não são estilos, são versões diferentes. Tem a foice do anoitecer, a foice da meia-noite e a foice da alvorada. Certo? Uma com o tema vermelho, azul e também ali o tema amarelo. Talvez sejam para outras ofertas de Halloween, já que possuem o ID Spooky. Então pode ser que a gente, né, que não é do Japão, vai poder conseguir essa picareta de graça no evento de Halloween, alguma coisa assim, né, numa oferta um pouco diferente. Mas vamos ver, né, talvez essa promoção chegue aqui também, né, pra todo mundo comprar cartões V-Bucks, ganhar a picareta. Mas enfim, né, tá aí esse vazamento também interessante pra falar aqui. Talvez essa picareta de fato, né, seja de graça pra todo mundo. Vamos esperar pra ver se a Epic Games vai fazer o anúncio aí pra gente também. E uma parada importante também é que hoje é o último dia do mês, vai ser liberado agora à noite, né, os itens do clube de outubro aí de 2023. E no caso, essa skin aqui é a skin de outubro, né, muita gente gostou, achou ela linda demais, é a skin da Velória. E ela vai ter vários estilos pra você desbloquear através da assinatura do clube, né, estilos legado. Então, olha só, um mês de assinatura do clube, desde quando você recebeu esse pacote pela primeira vez, você pode, né, desbloquear um estilo específico do pacote do clube, dois meses de assinatura, você consegue o estilo legado, áurico, três meses de assinatura, o estilo imaterial, quatro meses, o estilo gélido, e cinco meses, o estilo cósmico. Então, se você manter a sua assinatura, né, cinco meses após adquirir esse pacote na sua conta, você consegue, né, todos os estilos dela. E vou falar a real, os estilos ali mais pra frente, aquele de galáxia, aquele gélido também, estão muito e muito lindos. Eu não sei porque a Epic Games não pensou em fazer uma skin assim na loja, eu acho que muita gente ia comprar, tá ligado? Claro que o clube já é uma parada que a galera gosta de assinar também e tudo, e a Epic, né, que dá mais valor ao clube também, mas, né, são estilos muito lindos, acho que a Epic poderia aproveitar e fazer pras outras skins, quem sabe, chegado no futuro do jogo, vocês não concordam? Porque eu, pelo menos, achei lindo demais, então tá aí, né, skin com vários estilos, que vai estar chegando agora em outubro, já, né, no caso, hoje é noite, daqui a alguns minutos. E pra fechar, eu quero falar a respeito de alguns bugs que a Epic Games deu aviso no Twitter. Um deles é esse aqui, estamos cientes de um problema que está fazendo os estilos da picareta do pacote de tarefas à volta de mainframe exibirem uma textura incorreta. O problema será corrigido em uma atualização futura do jogo. Estamos cientes de relatos de jogadores que estão recebendo o estandarte errado ao comprar o pacote Explosão do Amor. Isso será corrigido em uma atualização futura do jogo, agradecemos pela paciência. E pra fechar, isso aqui não é bug, mas eles avisaram que estão desabilitando os explosivos remotos da famosa C4 em torneios, né, em todos os torneios pelo restante aqui da temporada. Essa mudança inclui o campeonato global do FNCS de 2023. Então tá aí alguns avisos bem importantes, né, dois bugs, né, um deles que é a questão do estandarte errado ali da loja e tudo. Eu vi que muita gente tava comentando. Enfim, vai ser tudo corrigido ali, como eu falei pra vocês. E a C4, né, removida de torneios também até o final da temporada. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, né, novidades, alguns pacotes de Halloween que provavelmente vão voltar aí no evento, né, que começar na metade do próximo mês que já foi meio que citado no blog pela época. Então realmente tem tudo pra estarem voltando. E pra ficar ligado também nessa mudança de preço de V-Bucks, a picareta que pode ser de graça, né, vamos ver se vai chegar pra gente também aí no evento de Halloween. Tenho certeza que a próxima atualização vai ter mais vazamento do Halloween que já tá pra começar já daqui a algumas semaninhas. Mas então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.